Os profetas do Senhor, bem, povo abençoado, um tempo muito poderoso, por volta de dez minutos, faltando nove minutos para as duas horas da manhã, povo abençoado, um tempo muito poderoso na vida da igreja, o Senhor Todo-Poderoso, Ele me levou ao céu, povo abençoado, o Senhor Deus Todo-Poderoso me levou ao reino do Senhor Deus Todo-Poderoso no céu, e lá Ele me deu as folhas da árvore da vida, e então quando Ele me deu estas folhas da árvore da vida, Ele disse, por vós, estas são para a cura das nações, vai, prepare o caminho para a gloriosa vinda do Messias. E quando eu olhei de cima, eu vi as folhas impressionantes, elas estavam plantadas, elas estavam plantadas pela mão do Senhor Deus Todo-Poderoso, você vê quando você pega e planta no lugar onde não tinha grama, e agora tem grama, e muitas delas floresceram, elas cresceram e desenvolveram. E a próxima coisa que eu percebi é que elas desabrocharam com massivas folhas grossas que cobriram o Brasil, e tornou-se uma enorme floresta, muito rica, elas desabrocharam em uma cor de verde escuro sobre toda a nação do Brasil. Então, isto te diz que há o máximo avivamento, o Senhor está amando muito o Brasil. O amor do Senhor pelo Brasil é tremendo, é transbordante. O Senhor falando comigo vez após vez, vez após vez, a respeito do Brasil, o que Ele quer fazer no Brasil, como Ele quer elevar o Brasil, Ele quer avivar o Brasil, Ele quer preparar o Brasil, Ele quer prepará-los para o glorioso reino, para que eles possam popular o glorioso reino de Deus. Muito poderoso povo abençoado nesta importante junção na vida da igreja. Nesta noite passada, novamente, ontem, o Senhor Todo-Poderoso falou comigo, muito, muito poderosamente, quando Ele me levantou no reino da glória, povo abençoado, e quando Ele me levou acima no reino do Deus Todo-Poderoso, no céu. Então, naquele lugar, o Senhor Jeová, Ele cortou as folhas da árvore da vida e colocou na minha mão. E quando Ele as colocou na minha mão, Ele disse, essas são para a cura das nações. Vai e prepare o caminho para a gloriosa vinda do Messias. Então, a partir da minha mão, enquanto ela estava lá em cima, eu podia ver que a mão de Deus, a minha mão tornou-se a mão de Deus e começou a plantar, pegar cada uma das folhas, cada folha, que se tornou uma planta inteira e foi plantada no lugar, no solo que estava preparado e regado. Mas eu estava empurrando, 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 afundando a planta no solo. Então, no lugar onde não tinha nada, era só terra. Então, mas havia uma terra preparada para o Senhor. Isso significa que a nação do Brasil está preparada para o avivamento. Então, povo abençoado, as folhas agora floresceram e se tornaram uma planta. Desabrocharam na nação do Brasil e tornaram-se, na verdade, uma grande floresta. Eu posso ver as árvores agora, muito verde, saudável, desabrochando e florescendo. Lembre-se que isso fala da ressurreição do Messias, quando você fala da vara de arão que desabrochou. Isso fala da unção de Deus, a voz de Deus e a escolha soberana de Deus. Então, eu vi esta tremenda floresta que cresceu no Brasil. E ela era rica e densa e muito desabrochando, folhas que se tornaram árvores, que cresceram muito e se tornaram árvores muito lindos, lindos de ver de cima. Então, o Senhor está dizendo que o amor dele pelo Brasil está transbordando e ele está indo para o Brasil com amor e alegria. E com as bênçãos do Deus Todo-Poderoso para avivar a nação, uma nação que ama o Senhor, os líderes amam muito o Senhor. Então, nós estamos indo com este tipo de avivamento para preparar o maravilhoso povo do Brasil para a vinda do Messias. Eu sei que entre as nações gentílicas não há nenhuma outra nação comparada com o Quênia. O Senhor ama o Quênia, mas o Brasil agora também está sendo trazido em cena agora, depois do Quênia, o Brasil muito poderoso. Nós também recebemos a carta que foi enviada a respeito da cura de HIV AIDS. Uma tremenda celebração neste ministério, dizendo que a carta diz que somente aqui no Quênia isso aconteceu. Então, um tempo maravilhoso, a missão do Brasil, grande avivamento, muitos aleijados sendo preparados, surdos, mudos, mancos, paralíticos. A última reunião no Rio de Janeiro, 100% dos cegos foram curados, chocando. Então, um som desta vez é maior, o Senhor abriu e disse que a fonte do sangue de Jesus será muito maior, mais massiva, nos locais onde eles vão levar os seus servos. Grande avivamento para a vinda do Messias, grande conferência para anunciar a vinda do Messias, grande alegria e agora a invitação ao convite para o reino de Deus. O Senhor falando do Brasil e entre as nações gentílicas, o Quênia é a nação mais amada nesta visitação. Você vê como que o Senhor está visitando aqui cada vez que eu faço um decreto da Índia. Então, no Brasil também, os aleijados no Quênia andaram. Mais de 244 aleijados levantaram e andaram no ano passado, muitos cegos, surdos. Você pode ver que o Senhor amou esta nação, a nuvem de Deus veio nesta nação apenas aqui. A chuva veio aqui, a Índia se uniu, Lima, Peru também se uniu, Nigéria é parte também, eu espero. Então, este é um momento muito espantoso quando o Senhor agora está escolhendo um povo e preparando aqueles que são dele para o seu glorioso reino. Então, a missão no Brasil será massiva, massiva, massiva. A fonte do sangue de Jesus vai fluir nos serviços de curas. Aleijados vão levantar e andar. Cegos vão enxergar em grandes números. Aleijados em grandes números. Surdos. O Senhor nos supercarregou agora para a missão do Brasil. Então, que o Senhor seja bendito e que o Senhor abençoe o Brasil. Que aqueles que têm ouvidos, prepare-se para a vinda do Messias. O rei está vindo, estejam prontos em todo o tempo, sejam santos, sejam justos, onde quer que vocês estão, vivam como se o Senhor fosse vir agora. E isso vai te manter em alerta na iminência do retorno dele. Então, isso, a forma, a iminência do retorno dele vai instruir a forma como você vive agora nesta vida. Que o Senhor os abençoe. Obrigado. O Messias está vindo. Toda rabá, Laila Tov.